Agora, a questão toda é, se vende o Zanocelo, vai contratar quem? Essa que é a questão, se perde o Zanocelo, digamos assim. Hoje o Zanocelo não é titular absoluto no Santos? É, sim. Tem alguma dúvida disso? Não. Dentro desse elenco do Santos? É esse que é o problema. O elenco tem muito pouca qualidade. Consigo só quantificar agora, mas a qualidade ainda é baixa. A ponto do Zanocelo, que a gente até concorda aqui quando vai fazer uma análise fria do futebol do Zanocelo, de achá-lo que ele não é tudo isso. Só que dentro desse elenco do Santos ele é muito importante. Ele passa a ser um jogador precioso nesse elenco. Então isso é que tem que ser levado em consideração. Porque se você perde o Zanocelo, o quanto você não vai ter que fazer a pocha para poder suprir esse Zanocelo? Dois milhões de euros você consegue contratar jogador muito melhor que o Zanocelo, tecnicamente, no mercado? Hoje você consegue por dois milhões de euros? Talvez o Marlon Freitas, né? Que é da posição. De repente garantir alguma coisa com o Atlético Goianiense? O Santos, pelo que eu tenho de informação, o Santos está tentando montar alguma coisa com o Marlon para o ano que vem. Como jogador que tem termo de contrato no final do ano, tentar estabelecer um pré-contrato. Você vê como é que dá? Dá. Tem que observar. Tem que ter uma barra ganha para liberar nessa janela. O Santos tentou com o Atlético uma barra ganha para liberar nessa janela. O Atlético não topou conversar sobre isso nesse meio do ano. Mas como é que o Santos... A troca seria boa? A troca? A troca que eu digo assim. Você disse se vender os Zanocelo. Perder um entre o outro. A troca no elenco. Pô, mas a situação já... Desculpa, eu entendi. Eu entendi, mas a situação já está tão crítica. Eu quero ver o Marlon Freitas chegar para agregar ao meio campo com o Zanocelo. Não, não. Estou dizendo caso você não fique com ele. É, aí não dá. Agora, mas será que o Zanocelo e o Marlon Freitas cabem juntos? Cabe, cabe. Cabe. O Marlon Freitas fazendo o segundo homem de meio campo e o Zanocelo fazendo essa função mais adiantada. O Marlon Freitas